O setor das energias renováveis é um setor crucial para o presente e futuro de Moçambique. E é um setor que tem uma importância crucial no contexto do programa de cooperação, de parceria entre a União Europeia e Moçambique. Por quê? Primeiro, porque Moçambique tem grandes recursos naturais que permitem ao país desempenhar um papel-chave no interior do país, pelo desenvolvimento do país, mas também ao nível regional. Acreditamos que Moçambique pode ser um hub regional da energia, um ator de primeira importância no setor da energia na região da África do Sul. E isso não só pelos projetos no setor do gás, que são muito conhecidos, mas na perspectiva da União Europeia, também muito através do setor da energia renovável. Porque, com todos os recursos que o país tem, é possível reforçar, aumentar essa produção de energia que vai servir ao país e à região. E, como União Europeia, temos o compromisso de apoiar esses esforços de desenvolvimento do setor da energia renovável no país, através de projetos muito importantes, como, por exemplo, o ampliamento da central hidroelétrica de Caorabaça, mas também à construção da central de Pandancuá. Mas não só isso. É um investimento muito significativo também no setor das linhas de transmissão de energia, também no setor do envolvimento das pequenas e meias empresas, e também de fortalecimento do setor privado no setor das energias renováveis. Então, para nós, a energia renovável é um setor prioritário da nossa recuperação. Estamos investindo cerca de 200 milhões de euros em projetos que vão produzir, com o envolvimento do setor privado, um efeito de atrair também investimentos privados para um total de 800 milhões de euros, mais ou menos. 800 milhões de euros. O resultado mais importante é o envolvimento do setor privado, seja mozambicano, seja europeu. Através das agências implementadoras dos nossos projetos, podemos testemunhar um papel mais proativo do setor privado na implementação desses projetos e no investimento também no setor da energia renovável. Duas grandes oportunidades, duas. A primeira é que o fórum, o workshop sobre a energia renovável, vai ter lugar na sexta-feira, depois do fórum de investimento Global Gateway, Moçambique na União Europeia, fórum que vai ter um foco já sobre o setor da energia renovável, e isso permite também ter uma significativa participação de novas empresas europeias ativas no setor. Essa é a primeira grande oportunidade, essa sinergia entre os dois eventos. Uma segunda oportunidade é que o governo de Moçambique vai poder apresentar a estratégia sobre o setor da energia, que foi já apresentada no Conselho dos Ministros. Então, esse diálogo interativo com o governo sobre a nova estratégia vai ser uma grande oportunidade para o setor privado e também para os parceiros e implementadores do projeto, para interagir e poder confrontar ideias, perguntas, observações, num esforço comum que temos de fortalecer o setor das energias renováveis. O setor das energias renováveis é um setor crucial na política da União Europeia no mundo. Essa Comissão Europeia Há, no centro do seu mandato, uma estratégia de crescimento verde, que depois, em frente da consideração da guerra da Rússia-Ucrânia, a exigência de investir no setor das energias renováveis é mesmo maior. A União Europeia já teve essa prioridade, mas agora é uma prioridade fundamental. E a União Europeia vai investir de uma maneira extraordinária para desenvolver a sua própria disponibilidade de energia criada com energias renováveis. Essa abordagem é também fundamental no contexto do nosso compromisso para manter o ambiente do mundo, respeito pelas condições ambientais. E isso é também no contexto do compromisso da União Europeia para a Copa 28, que vai começar no dia 30 de novembro. Então, o compromisso é também um compromisso para uma contribuição à redução de emissões, também, para garantir um crescimento sustentável e no respeito do ambiente. A União Europeia é em primeira linha no apoio aos esforços no contexto da Copa. E, então, essa abordagem é uma abordagem que nós ponemos também no centro da nossa Global Gateway, que é a estratégia de parceria com países no mundo, inclusivamente Moçambique, e de uma maneira que nós respeitamos a transição energética. nós compreendemos, por exemplo, no caso do Moçambique, as grandes oportunidades do gás. Também porque é já uma transição ao gás que permite superar desafios e problemas no setor do respeito do ambiente. já a transição, mas nós respeitamos, compreendemos a escolha de Energy Mix do país e dos outros países no mundo. Ao mesmo tempo, apoiamos países como Moçambique para investir, para dar prioridade ao setor das energias renováveis, porque é o setor do presente, não é o setor do futuro. E, ou melhor, nós compreendemos e imparamos, como a União Europeia, a importância da diversificação energética. Então, é muito importante e queria cumprimentar o governo de Moçambique, porque já o governo tem uma estratégia de apoio à promoção das energias renováveis. Então, eu acho que os nossos investimentos podem apoiar concretamente esses esforços no contexto da nossa parceria. Reiterar que o setor das energias renováveis é um setor crucial na nossa parceria, na nossa estratégia Global Gateway, que significa construir ligações, fortalecer conectividades, apoiar o desenvolvimento do país. E tudo isso não pode acontecer sem energia, que é a exigência primária para impulsionar tudo isso.